Leonora 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 Eis aqui Minha canção No compasso De um bolero Bate assim Meu coração A natureza Está em festa E as estrelas Brilham no céu Esperando Leonora E o seu coração E o meu No compasso De um bolero Batam juntos Afinal Leonora Meu bem Leonora Meu bem Do 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 A natureza está em festa e as estrelas brilham no céu Esperando Leonora e o seu coração E o mel no confasto de um bolero Batam juntos a final Leonora, meu bem Leonora, Leonora, Leonora